Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o nosso desafio nas alturas do Factory Town e no final do episódio passado depois dessa belezura de ponte aqui é conseguimos acesso para o mapa aqui onde para o mapa não é para a ilha onde tem ferro porque que é importante o ferro porque com o ferro a gente vai conseguir replantar as árvores para colher as árvores através do reflorestador a gente gastaria moeda vermelha mas se a colheita for feita manualmente não gasta nada só só gasta para plantar árvore tá então é uma alternativa bacana aí para para por enquanto e recuperando os troncos aí deixa eu ver que tem aqui tô com lã fertilizante couro aqui eu não tenho nada pesquisa tá parada porque o barco né linha férrea acessórios melhorados maquinaria tem que ir atrás do ferro em primeiro lugar então a gente já tem acesso então já posso construir aqui uma uma de uma forja qualquer importância de uma forja bem colocada aqui para entrega ser feita da melhor maneira possível eu acho que aqui é um bom lugar para pôr a forja tá só não esquece que a forja ela precisa de de combustível eu vou começar com placa de ferro com certeza e a forja precisa de combustível a gente tem combustível aqui eu dei um uma canelada no episódio passado e foi eu usei o carrinho aqui para para entregar os remédios né mas o a a erva ela pode ser entregue com a a como é que é o nome com a calha tá então não tinha necessidade nenhuma vou trazer essa carroça para cá e ela vai ficar responsável aí por pela entrega do carvão aqui uma caixa aqui né que ela não pode extrair direto né vou pôr uma caixa aqui vou pôr um cidadão aqui para para colocar na caixa e ela vai pegar o carvão da caixa e vai levar a forja beleza e agora aqui vão pôr aqui umas três pessoas aqui para colocar no depósito de ferro e um armazém e eu acho que eu não tenho material para armazém né é faltou placa posso fazer placa e que você tá parado aí eu posso fazer placa com a madeira que eu tenho disponível aqui e sobrou uma árvore aqui tá tudo parado aqui por enquanto não vou mexer nessa parte aqui não tô mais preocupada com a parte do ferro acabou a pedra aqui ó esse pessoal aqui eu já posso mandar eles todos para pegar pedra aqui ó essa parte continuar pegando pedra vou movimentar você não movimentar para cá colocar esse pessoal aqui todo para verdade vou deletar eles aqui eu só refaço lá aí você também vai embora você também vou disponibilizar a gente ali desse lado aqui e esse lado aqui em que tá bom e aí produzir tijolo e eu preciso de pelo menos um armazém aqui ah tá eu não posso fazer o armazém porque eu tô sem material disponível né eu tenho um armazém a mais aqui né movimentar ele para lá eu preciso dele para cadê passei direto dele aqui ó ele aqui você vai ficar responsável por trazer as placas para o armazém e agora nós temos fertilizante e temos é placa de ferro então já dá para começar a replantar e eu preciso de mais um armazém e para poder guardar e as placas ali né na verdade acho que um e talvez um carrinho aqui resolvesse minha situação mas eu preciso de quatro rodas e preciso de dez placas também de qualquer maneira deixa eu ver que eu posso aprontar posso remover alguma construção de repente ó esse celeiro aqui ó posso movimentar ele para lá movimentar ele para cá por enquanto mais um removendo os tijolos para cá e eles continuam pegando isso beleza você tá parado porquê reparado aqui quem é que tá parado? deixa eu olhar na lista aqui dos trabalhadores achei você pronto aí ninguém mais tá parado ótimo esse aqui tá pegando carvão para produzir as placas temos vinte e nove placas e já dá para replantar a árvore essa área aqui eu quero deixar ela livre para continuar pondo casas mas eu não sei mano não sei se é uma boa ideia primeiro vamos repor aqui as pereiras aqui né eu vou entrar aqui na parte da agricultura plantio de árvore vamos colocar o que der aqui de pereira que eu preciso acelerar essa produção por menos até aqui ó aqui eu vou tirar essa pereira daqui depois então eu tenho pereira armazenada tenho dez eu vou fazer vou usar a tecla de movimentação aqui vou pegar mais algumas para acelerar essa produção para acabar aquela árvore ali para poder fazer o replantio né vamos vamos caramba quanta pereira tinha ali aí acabou ótimo agora eu já começo a melhorar um pouquinho mais minha economia cadê pereira plantar pereira acho que vai dar para plantar todas né ótimo perfeito agora já vai dar uma melhorada boa na minha economia muito boa na verdade e agora tem que fazer o replantio de árvores eu acho que o melhor local vai ser por aqui mesmo por enquanto vou movimentar esse celeiro para cá eu vou continuar plantando movimentar esse celeiro para cá beleza e eu vou continuar plantando árvores aqui plantador de árvore por enquanto só dá para plantar isso aí porque eu preciso mais placa de ferro está produzindo lá e aqui eu planto árvores beleza e aqui agora é só aguardar enquanto não crescer eles não e aí eu posso continuar produzindo minhas placas de madeira já tenho 17 já de novo por quê? nem sei por que eu tenho 17 de novo o que aconteceu? não lembro de ter deletado nada e eu vou precisar de placas de madeira nenhum celeiro então mais um celeiro pelo menos por enquanto e tá bom o espaço vai ficando cada vez mais escasso um vai ficar responsável por entregar as placas aqui beleza falta 50% acho que já dá para plantar mais um pouco não, não dá tá faltando ferro ainda parou lá ah, muito bem parabéns parabéns eu acho que se eu travar esse boneco aqui vamos tentar fazer um esquema aqui se eu colocar isso aqui ele não consegue mais sair ah lá ele consegue entregar as placas e o carrinho ele consegue fazer a entrega ali vamos colocar um chão para esse carrinho aqui vai faltar madeira faltar um monte de coisa aí é melhor aí, melhorou ótimo vamos ver aí pessoal vamos trabalhar agora chegou a hora ah, reflorestado eu não posso repenem árvore reflorestado eu não posso colher temos um problema aqui agora então de moeda vermelha a melhor opção que eu tenho aqui de produção de moeda vermelha no momento é o que? é através da cozinha como que eu vou fazer isso? eu vou cancelar isso aqui essa passagem aqui de pera vou fazer o seguinte vou produzir aqui agora selecionar a receita suco de frutas dá dois moedas vermelhas cada um e eu vou poder produzir bem porque eu tenho uma boa quantidade de pera ali vou tirar essa parte aqui eu acho que o suco eu acho não tenho certeza que o suco não pode ser levado com calha claro que não então um carrinho ia bem pra eu produzir um carrinho por enquanto só levo o suco pra cá aí vou produzir moeda vermelha agora incessante e aí eu posso agora colocar um reflorestador aqui eu me dei mal achando que eu ia colher cadê edifício reflorestador falta tábua vou ter que pegar as tábuas que estão aqui pra produzir ou tirar alguma coisa que eu não tô usando no momento que seria essa fazenda aqui no momento eu não tô usando ela só pra eu colocar o reflorestador pra começar a produzir madeira de novo pelo menos aqui por enquanto madeira e uma calinha aqui ver se consigo plantar mais um pouco que eu acho que eu vou precisar aqui aqui tá bom dar árvores eu preciso dessa produção incessante aí de moeda vermelha beleza tô produzindo tábuas essa oficina aqui vamos passar ela pra cá certo você vai entregar a tábua não mentira você vai entregar a tábua daqui pra cá e você vai produzir rodinhas e você vai pegar as rodas e vai mandar pra cá por enquanto onde você vai? tá fazendo mano o que ele tá fazendo tá maluco mano que doideira é essa pega a tábua e traz pra cá beleza tem o rodinha agora agora eu posso colocar aqui uma carroça ou até duas se marcar falta 10 tábuas armazenadas ok tá armazenando já é caramba já colheu todas as árvores aqui tô gastando todas as tábuas né vamos parar a produção aí beleza isso boa eu preciso de uma entrega mais rápida aqui dessa desse suquinho aqui aí boa agora eu tô vendo vantagem ótimo perfeito produção incessante essa produção de moeda vermelha ela nunca vai parar e eu acho que mais um carrinho seria ideal ainda isso aqui a cozinha tá acelerado na cozinha deixa eu ver acho que assim tá bom não precisa de você aí não tá de mais uma cozinha né mais uma cozinha seria legal porque ia agilizar esse processo aí pra colocar mais uma cozinha essa casa aqui ela tá mal posicionada queria que levantar essa casa aqui mais um pouco colocar essa casa peraí primeiro põe ela pra cá ah o terreno tá zoado aqui mas dá pra arrumar dá pra arrumar tem que melhorar aqui a disposição dessas casas aqui vou pensar aqui que eu posso fazer bom tô produzindo ainda material lá aqui agora tô com reflorestador tá ok tô produzindo agora 53 de população tá na hora de fazer mais casas é não tem como evitar o inevitável isso aqui eu tenho que tirar como eu não posso remover recurso então tem que tirar na mão mesmo e vira aí eu tô no limite de população tem alguém parado não você tá repondo aí o pessoal aqui tá trabalhando de boa tá produzindo ferro tem bastante ferro já guardado eu posso também fazer maçã aqui a produção tá muito boa né tá boa até demais na verdade vou até diminuir um pouco isso aqui pra ver se eu consigo uma produção contínua aqui deixa eu ver se com cinco dá talvez até um se marcar né vamos ver com um só como é que fica aqui a produção eu acho que com um só não supri não ó lá já tá bem lento agora toma cuidado com essa produção aí três ó com três já me parece que é aqui ó é aqui que é o importante ó ainda não dá vai faltar vai chegar uma hora que vai faltar então vamos aumentar mais um pouco tem que sempre ficar subindo mas sem travar a calha seis quatro três não não vai dar tem que continuar subindo seis dá hein ó não pode ficar vermelho aqui ó embaixo não pode ficar vermelho então tava certo mesmo oito vamos ver oito tá dando uma piscadinha no vermelho beleza acho que o restante agora eu consigo com felicidade ó tá vendo o importante é que não piscar vermelho ó aqui embaixo não piscou vermelho tá bom tá constante a produção tá eficiente aí o carrinho vai levando ali vai me dando moeda vermelha e a moeda vermelha tá sendo reposta e eu preciso de moeda amarela também pra eu pegar essas moeda amarela o que que eu vou fazer eu vou fazer uma plantação de maçã agora eu vou usar essa parte aqui ó eu vou mover isso aqui vou fazer aqui um celeiro vou colocar uma pessoa aqui pra pegar essa maçã que ela vai ser importante pra mim porque aqui eu vou pôr outro reflorestador moeda amarela também ó vai ser perfeito porque não vai atrapalhar o carrinho não vai atrapalhar o carrinho isso é bom deixa eu ver um reflorestador aqui e aqui eu posso usar calha pra cá vamos plantar maçãs perfeito aqui a gente estabilizou nossa economia você vai colher maçã maçã e pera é de graça tá só a madeira mesmo que gasta a moeda vermelha aqui temos um problema que eu já tô cheio de é quem é que não tá fazendo nada aqui você não está fazendo nada você vai trazer a lã pra cá porque agora nós vamos começar a produzir aqui também além das rodinhas pano eu mandei entregar o que aqui é está certo ok deixa eu pensar aqui agora pra eu produzir as esteiras eu preciso da roda do pano e de pedra eu posso fazer uma entrega de pedra com o carrinho assim que eu tiver moeda vermelha né peraí que já vai sair já tá crescendo aqui as árvores tá vendo a importância de ter a moedinha vermelha não a moeda amarela tem que ter mano não adianta não adianta fugir da responsa não tá quase limpando tudo aqui falta 21 trigo aqui o suco de fruta ele é muito bom pra você fazer moeda vermelha no começo do jogo muito bom se você tiver um pomarzinho assim você conseguir pera no início então com alegria e aí eu vou fazer a carroça pra ela deixa eu ver pra ela trazer pedra pra cá eu vou colocar aqui ó eu já tenho pano e já tô fabricando rodinha né então aqui vai vai fabricar tudo então aqui vai fabricar a roda vai fabricar pano e vai fabricar aí perfeito aí vai dar conta de tudo e aí eu vou fazer um armazém separado começou a nascer não como é que é 40 preciso ruim que a maçã dá só um de moeda né poderia inverter essa produção porque a produção eu só preciso de duas frutas pode ser maçã baga ou pera a pera ela dá duas moedas amarela cada pera a maçã ela dá uma moeda só então se eu inverter essa produção mandar a maçã pra cá pra produzir o suco e mandar a pera pra cá eu vou manter a mesma produção de moeda vermelha ela tá vendo ela dá uma ela dá uma só então o que eu vou fazer eu vou mudar isso aqui vou mudar eu vou vou fazer pra cá pra cá vai entregar aqui uma subida ali deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim filha da mãe vou ter que fazer uma subidinha ali na na saída peraí pra eu não perder tudo vou mandar essas maçãs no armazém voltando tá pra eu não perder isso aqui o que eu tenho que fazer eu já tenho a a o que é o nome? a logística avançada eu vou colocar uma aqui colocar um arco aqui vou puxar a calha assim e aqui eu vou colocar um agarrador certo? e aqui agora peraí o que aconteceu aqui? por que eu não tô podendo entregar? sempre a porcaria do piso né? ótimo e você morre agora pra continuar essa entrega aqui era que nível que tinha que estar lá? nível 8 peraí que eu vou fazer mais gente calma aí é casa né? pegar esse chão aqui me atrapalhando casa casa aqui casa aqui oito preciso de mais macieira cadê? ótimo e aí o que eu fiz com isso aqui? eu aumentei minha eficiência porque agora eu passei a produzir mais moeda amarela né? com a pera que dá duas moedas amarelas e troquei a maçã pra produzir o suco porque eu só preciso de duas frutas pode ser maçã baga ou pera entendeu? então eu aumentei minha eficiência dessa forma por enquanto estamos indo bem estamos com cai 200 pra gastar moeda vermelha é só aqui que está gastando e aqui falta entregar pedra eu estava esperando aumentar minha população acho que duas carroças acho que talvez vai dar conta você vai entregar pedra aqui e você entregar pedra aqui acho que duas carroças dá conta você está sai daí do caminho está atrapalhando filha da mãe agora elas não se batem mais eu acho pelo menos não ali quando uma está aí na outra está voltando esse aqui ele tem que entregar a roda de volta pra cá certo? porque e ainda tem um pano aqui que está me atrapalhando o que falta? falta madeira pra produzir roda ok entendi não sei que ele estava entregando madeira lá mas ele não está esse aqui pega madeira e entrega aqui roda duas rodinhas perfeito agora a gente precisa de mais um celeiro só me celeiro é duas carroças foi muito duas carroças foi muito essa carroça poderia estar fazendo um trabalho melhor em algum outro lugar no caso seria não sei acho que eu poderia já estar pensando aqui na parte da estão parados aqui porque eu também já estou no limite de ferro poderia começar a produção já de alguma coisa que esse ferro aí já iria ajudar já gente por enquanto eu estou mais preocupado é com fazer minhas esteiras fazer as esteiras você está com o que na mão você está viajando aí sai daí tem 50 já tem o couro o que está produzindo aqui não preciso mais de couro por enquanto preciso de lã não estou produzindo couro à toa esse está tirando a lã daqui e colocando para cá está certo então eu preciso de um para começar a fazer esses trabalhos automaticamente que você vai pegar e vai mandar para lá para começar a usar para começar a eliminar esses caras certo porque agora eu vou virar isso aqui para cá não preciso mais de você ótimo começamos já começamos bem eu vou armazenar a lã para que se eu posso mandar a lã direto para cá eu estou fazendo besteira então a lã vem para cá vamos começar as automações lã para cá você morre virar isso aqui para lá porque aqui eu tenho aqui dentro tem o lã muita lã deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro aqui essa produção aqui eu tenho que aumentar ela está muito lento tem muita gente parada vamos começar a tirar a gente daqui cadê quem está parado daqui não parte daqui tirar uns caras aqui da pedra deixa a pedra na moralzinha beleza estamos mantendo ali ok aqui também está beleza está entregando frutas por enquanto e aqui é produção máxima ok já temos os dispositivos necessários para esse povo parar de ficar andando para lá e para cá na tela não preciso mais de você você está fazendo o que está carregando para lá mas também não preciso mais de você não agora eu posso mandar direto para lá primeiro deixa eu colocar aqui para enviar para cá uma agarradora aqui não parar de produzir papel peraí eu estou produzindo papel aqui nossa mano estou produzindo papel enquanto é só placa por isso que eu estou vendo aqui pegar fora esses dois papéis aqui aí pronto tábua ótimo vou dar uma acelerada nisso aqui que está muito devagar dá um 5 para trabalhar aqui e agora eu tenho que trazer daqui para cá vou utilizar a técnica aqui dos pilares o arco aqui e com isso a gente aí beleza eu tenho que tirar daqui eu tenho que tirar daqui só as esteiras dá aquela pausa coloco o agarrador filtrar passei direto esteiras solta perfeito e você está entregando o que aqui você está entregando tábuas não preciso mais de você mano tem aqui está entregando água aqui mano esvaziar tira para cá beleza criamos um pequeno fiz mais de você também automatizamos aqui a produção de esteira e com um buffer aqui quando eu encher a esteira a gente vai ter um buffer aqui de tábuas para poder fazer construção por enquanto está garantido o jogo agora a gente não tem mais como dar game over não por falta de recursos está garantida vou tirar essa carroça aqui tem uma carroça a mais aqui olha lá já está com o buffer enchendo aqui de madeira está ótimo produção está ok aqui estamos produzindo fertilizante essa lã vou passar para cá também assim que der cadê lã passar essa lã para cá beleza com isso finalizamos esse episódio aqui eu vou colocar para tirar só fertilizante vai ser muito importante ter bastante guardado e eu e eu fiquei com um pouquinho de couro ainda ali eu não sei se eu estou guardando tecido acho que não que eu vou precisar do tecido para aumentar o nível das casas eu não estou guardando tecido mas já já vou começar a guardar mas deixa para o próximo episódio deu para dar um gás já nesse episódio deu para dar uma melhorada boa na base agora a gente já tem já as esteiras que melhora muito a produção beleza então a gente se vê no próximo episódio provavelmente eu vou ir atrás dos peixes e de uma área na parte de baixo para as casas vou tirar as casas daqui de cima e vou fazer as casas lá embaixo estilo palafita beleza então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo